Em que é que consiste este evento e qual é o objetivo? O objetivo, portanto, é promover os peixes, portanto, tradicionais da Viabra Forja Cavala, a Sardinha da Figueira, o Carapao Chalangão, aquele Carapao Grande. E, pronto, pensamos em, portanto, promover uma emenda de degustação, associando os peixes, portanto, móveis, que dão riqueza ao sushi, associados aos nossos peixes locais, que são peixes muito acessíveis e muito ricos em gordura. Mas são peixes desenvolvidos para sushi? Não, é a sashimi. É a sashimi. As pessoas, quem come sushi, quem não está habituado a comer sushi, nem se apercebe que está a comer sardinha, que está a comer cavala, não é? Daí a riqueza disto. E nós, como estamos a desenvolver, obviamente que o sushi noutras zonas, pelo menos não tem a massa cavala, não tem a massa sardinha, são diferentes. Nós, como temos esses peixes muito gordos, conseguimos obter um bom resultado. Então, a ideia de hoje era, portanto, promover os peixes locais, associados, então, aos outros peixes, como o atu, o espadarte e, portanto, o salmão, portanto, numa fusão, o Japão, portanto, Figueira da Foz, que segue-se para a este. Associada a esta iniciativa, pensamos também em como o sushi casa bem com o gin, que o convidamos à Casa Havanesa para, portanto, preparar um suplemento de gin, que é para comer sushi, em que todo o menu vai ser composto, além do menu de degustação sushi, vai ser acompanhado por um coquetel de gin, depois a refeição é acompanhada com o gin nacional, o Big Boss, que é um gin que, se calhar, muita gente não conhece, mas que é um gin nacional, e depois vamos, portanto, fechar com o tira-sabores, também, de gin. Então, esta, portanto, fusão de peixes, portanto, locais com o gin, portanto, foi o nosso grande objetivo deste evento. Este verão, esta emenda, já está a ser servida há algum tempo. Qual tem sido a receptividade das pessoas? Assim, nós começamos a fazer sushi diariamente há três semanas e temos tido, portanto, clientes todos os dias de sushi. Compramos o peixe diariamente, portanto, porque tem que ser pão-peixe e peixe fresco, e tem funcionado bem. Vamos a ver, vamos a ver para o futuro, mas, portanto, fechar, isto tem funcionado bem todos os dias. E, para além de peixe de qualidade, uma coisa que mais importante é o sushi é a preparação e é o cozinheiro, não é qualquer pessoa que sabe preparar. Qual é a vossa aposta? Aqui, no nosso caso, nós não fazemos preparações, portanto, prévias, não há mise en place, todo o sushi é preparado aqui, portanto, hoje nós temos a sala cheia e todo o sushi, ele não tem, portanto, ele não tem preparação nenhuma, todo o sushi está a ser feito aqui na hora. Ele tem os peixes, os postos, que ele vai cortando, laminando o peixe e vai perguntando. Sim, podem-se plantar, podem pôr questões e ele vai explicando. Eu vou provar. Eu vou provar. Vai às vezes, as estudantes se conheçam. Mas a ideia, quer dizer, é não fazer mise en place e não ter os rolos já feitos. Ou seja, é tudo feito na hora que vão poder observar ao longo do jantar. Mas quem é este chefe? Este chefe estudou na Escola de Hotelier do Estoril. Já está em Portugal há alguns anos. É de nacionalidade russa. Veio para a Figueira no âmbito do fusing. Nós, à semelhança do ano passado, já tivemos sushi durante o verão com uma empresa que era Fingabal do sushi. Este ano optamos pelo Artemi e isto está a funcionar bem. Ele tem sabido responder às expectativas. E tem acontecido uma coisa muito curiosa. Nós, de verão, aqui no nosso restaurante, temos tido maioritariamente clientes hóspedes do hotel, que não são cá da Figueira. E com esta aventura do sushi, temos tido clientes locais figueirenses que já não vinham ao nosso restaurante há algum tempo e estão a voltar. Estão a voltar com muita curiosidade sobre o sushi, que é muito bom.